Eu tô amando esse corretivo aqui da Natura Una, ela também disponibiliza o WhatsApp, isso pra mim faz diferença. E a parte mais legal também é que esses macacões, eles abem de baixo pra cima. Bom dia, gurias! Começando um vlog aqui dentro do carro mesmo, na correria, com essa cara de quem acabou de acordar, mas queria tá dormindo ainda. Eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia, não sei se vai ser só de hoje ou de hoje e amanhã, vamos ver aí os acontecimentos. Eu queria ter me arrumado pelo menos, passado um negocinho nessa cara, mas ai, tenho que fazer exame de sangue, tô morrendo de fome. Então eu falei, ah, vou botar o vestido, né, a primeira roupa que eu vi na frente, que na verdade foi até uma que eu tava provando ontem, que eu amo esse vestido, vou mostrar pra vocês depois. Aí já deixei ele meio separado pra eu usar hoje, aí eu falei, ah, já vou botar a primeira roupa que eu vi na frente, que já era o vestido, e aí eu vou fazer exame de sangue, porque eu quero voltar e tomar café da manhã, pelo amor de Deus, eu acordo morrendo de fome, gente. Eu quase não tomava café antes, não sentia vontade, mas grávida, Cecília pede comida cedo, viu? Aí quero ir lá, quero fazer exame, quero voltar logo pra poder comer, aí depois eu me arrumo. Voltei, gente, finalmente, tô morrendo de fome, vou tomar café, aleluia. Pra quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que meu café da manhã preferido é chazinho, que tá aqui a água, aí tem chazinho e bolo. Gente, eu amo esses bolinhos assim, ó, sabe? E como eu não acerto fazer bolo aqui em casa, já desisti, que meu forno deve ser esquisito, eu acerto tudo, menos bolo, a gente tá comprando bolo pronto mesmo. Aí o Bruno vai comer chocotone e eu vou comer bolinho de laranja. Ai, gente, é uma delícia. Eu deveria estar comendo mais, eu deveria estar comendo proteína? Deveria, mas tô burlando o café da manhã hoje pra comer bolo. Gente, já tomei café, graças a Deus. A fome da grávida é surreal. Aí já enviei um contrato que eu precisava também, e agora eu vou começar a preparar minha pele. Eu amo esse protetor aqui, gente, eu uso sempre, sempre, sempre. Ele é bem liquidozinho, ó, ele é uma aguinha, gente, mas eu uso ele porque ele fica bem sequinho na pele, ó. É da Biore, compra em, ou na internet, ou em farmácias maiores, tipo drogazia, drogarraia, pacheco, não sei se é pacheco tem, mas drogazia, drogarraia, eu sei que tem. Ou na internet. Ele não é muito barato, ele custa uns 90 reais, mas é perfeito, ó. Fica sequinho na pele, gente, sequinho, parece que você não tem nada. Perfeito. Eu tô amando esse corretivo aqui da Natura Una, na cor 20, provavelmente, que é a minha cor sempre da Natura Una. Nem dá pra ver, mas acho que é claro 20. E aí, ó, tá até vazio de tanto que eu tô usando ele, gente, ó. Eu passo assim, e aí eu passo um pouquinho perto da boca, bem errada assim mesmo. Com isso que eu passo no rosto, eu espalho no rosto todo. Aqui, ó, fica uma cobertura super leve e uniforme. Fica levezinho, mas cobre todas as manchinhas e tal. Então é isso que eu faço de maquiagem na pele, aí eu passo um pó pra deixar bem sequinho. Uso qualquer pó, gente. Qualquer mesmo. Eu gosto da pele bem seca. É quase um... Arrume-se comigo esse vídeo, né? Gente, make do dia a dia é rapidão, não tenho paciência não. Aí pra não ficar com essa cara assim de morta, eu passo um blush. Mas eu não faço contorno, não faço maquiagem, é iluminador, não faço nada, gente. Nada, nada. Só o blush. E aí eu arrumo a sobrancelha, passo um rímel e um batom. Acabou, gente. É isso aí. Eu só vou arrumar a sobrancelha e passar rímel. Acabou. Uma pausa pra esse vlog que foi interrompido, porque comecei a gravar algumas publicidades, algumas coisas pra entregar. E aí não gravei mais vlog, gente. Almocei, mas eu almocei um frango empanado com arroz que tinha na geladeira, então não é nada demais, não tinha nada pra mostrar pra vocês de receita mirabolante nem nada. E agora eu tô aqui comendo melancia, gente. Uma melancia em cima de outra. Eu tô derrubando tudo na barriga, gente. Ó, meu vestido já tá até manchado. Eu tô derrubando tudo em cima da barriga. Tá naquele estágio que eu não tenho mais muita noção do tamanho da minha pança. E aí eu tô derrubando tudo. Eu lavo a mão, cai coisa, escovo o dente, cai pasta. É desse jeito. E a bonita tá o quê? Aqui esperando um pedaço de melancia. Aí eu vou gravar agora. Tenho mais publis pra entregar aqui em cima do sofá. Tenho mais publicidades pra gravar. E esse final de semana eu acho que a gente vai conseguir tirar essas coisas daqui. Que também tem bastante coisa. Tem a banheira da Cecília. Tem várias coisas que estão aqui. Tem a cadeirinha da Fisher Price. Que a gente vai colocar no carro também. Então aos poucos a gente vai organizando essa baguncinha aqui também. Mas só pra avisar vocês que me perdi aqui. Fiquei gravando as coisas e não gravei mais vlog. A cabeça da grávida já não ajuda, né? Mas bora daqui pra frente então. Tô comendo melancia e vou gravar mais um pouquinho pra vocês. Gente, tô aqui esperando o Bruno voltar. Porque agora é tarde a gente tem uma consulta com a pediatra. Falei pra vocês num vídeo anterior que eu estava procurando pediatras aqui na Grande Vitória. Porque eu não conheço, né? Não sei quem são boas indicações. Então eu marquei com alguns pediatras. E eu estou indo conhecer cada um deles. Ver o que eu mais me identifico. O que mais eu acredito que dá certo pra nossa família. Então eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de consulta, né? De pré-natal, assim, antes da Cecília nascer. Não é todo pediatra que atende, né? Essa consulta antes do nascimento. Mas quem atende eu acho muito, muito importante. Porque você acaba conhecendo a pessoa, acaba conhecendo o perfil de trabalho daquela pessoa. E pra mim eu acho isso muito válido, muito importante. Então, bora de consulta. Gente, estamos voltando da pediatra. Meu bem, tá aqui. Dá oi, amor, que nesse vlog você ainda não deu oi. Oi, amor. E gostei da pediatra. Essa aqui, ela atende aqui em Vila Velha. A outra que eu tinha conhecido, ela atende lá em Vitória. Vitória, no bairro mais longe que tem em Vitória. Que é lá em Jardim Camburi, do outro lado do mundo. Então eu levei, a outra vez eu levei, tipo, 50 minutos pra chegar no consultório. Essa daqui fica 5 minutos de casa. Então isso já vale muito. Porque quando a gente tá com um bebê com algum problema e precisa levar na pediatra correndo, né? É mais fácil chegar em 5 minutos do que em 50. É uma pediatra mais experiente, assim, mais velha do que a outra, né? Então elas têm algumas diferenças, mas nada demais, assim. Eu gostei bastante dessa. Ela também disponibiliza o WhatsApp. Isso pra gente é muito importante. Principalmente porque a gente não tem rede de apoio aqui. Então se acontece qualquer coisa, precisa ter alguém que ampare. Precisa ter alguém que eu possa tirar uma dúvida, né? Então ela também disponibiliza o WhatsApp. Isso pra mim faz diferença no profissional que foi escolher pra ser a pediatra da Cecília. E acho que é isso, né, amor? O que você tem a colocar? Ah, eu tenho. Bruno ficou chateado que ela viu, quis ver se eu tinha colostro. E ele seguiria o quê? Não era pra ver? Não, pode, pode ver. Só. Aí ela falou, deixa eu ver se tu tem colostro. Só que eu fui de vestido, né? Eu não sabia. Aí o que eu fiz? Tirei tudo pra cima, assim, sutil e vestido, tudo na cabeça. Aí ela apertou meu peito dos dois. Ela pegou no peito da minha mulher. Tá maluca? Deus do céu. Se ela faz isso, imagina quando eu não tô lá. Imagina se ela tá, sei lá, o que uma ginecologista vai fazer com a câmera. Vai pegar mais do que nos peitos. Meu Deus, não posso imaginar quanto. Foi o território que você demorou a conquistar. Agora você não quer dividir, né, amor? É legal ver duas mulheres uma tocando a outra. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Que bom. Ai, gente, vocês não levam o Bruno a sério, né? Tem vezes que eu penso, meu Deus, por que eu convido essa pessoa pra participar do meu vídeo? Eu juro que eu me arrependo. Brincadeira à parte, é importante, é legal. Várias dicas, informações. Questão de vacina, questão de vitaminas, limpeza nasal, né? As primeiras coisas. São muitas informações. E cada informação é mais válida que a outra, né? É que bem o que ela falou, né? No começo a gente tá mais preocupado o quê? Com enxovar, com a saída da maternidade, com o quarto pronto. Aí a neném nasce, você fala, meu Deus, e agora? Cadê a mãe dessa criança? Pra quem que eu devolvo? Até agora deu certo. Então, assim, até agora, enquanto tava dentro da barriga, tava tudo bem. E agora que saiu, pra quem que eu devolvo essa criança? Então, foi muito legal, né? Consulta e tal. E eu já tenho colostro, né? Apertando o peito, ela sai a gotinha. Ela falou que isso é muito bom, quer dizer que meu peito já tá produzindo, né? E é isso, gente. É isso que temos de novidades por hoje. E do nada, onde foi que a gente apareceu? Num rodízio de pizza, gente. Simplesmente do nada, numa quinta-feira à noite, a gente veio comer pizza. A gente chegando em casa, o Bruno, vamos num rodízio? Ah, minha filha, você vai oferecer um rodízio com uma grávida e vai dizer que não? Nunca na vida. Aqui, ó, proteína, ó. Pura proteína, queijo. O médico que mandou, proteína, queijo e carne. Viemos aqui, gente, no rodízio comer. Gente, bom dia! Continuando o vlog de ontem, que a gente saiu pra comer e depois não gravei mais pra vocês, porque a gente só veio pra casa e caiu na cama. Agora eu tô indo pra fisioterapia pélvica. Vocês sabem o que eu faço, né? Então, hoje é dia de físio. A gente tá fazendo os exercícios, preparando o corpo pro trabalho de parto. E bora lá, gente. Vocês sabem que eu sempre faço minhas sessões de fisioterapia lá no programa Orquídea. As meninas são os amores, a Ju é maravilhosa. Então bora lá, gente. Eu e Dona Cecília. Estamos prontíssimas. Saindo da físio. Gente, cada dia mais perto dessa bebezuda nascer. Tô ficando ansiosa. E o trânsito dessa cidade, gente. Meu senhor. Olha. Não anda, Deus. Não anda. Já é mais de meio-dia. Já é meio-dia e dezoito. E eu ainda não cheguei em casa pra fazer almoço. Vou ganhar conta hoje. Ah, tá explicado. Tem um caminhão descarregando, comprando coisa de mercado aqui, ó. Tá explicado, Vila Velha. Tá explicado. Agora sim o almoço pronto, gente. Aleluia. Uma e meia da tarde. E eu almoçando. É arrozinho com músculo. E aí fiz batatinha e cenourinha cozido. Tô esperando o Bruno vir almoçar comigo. E nós já tamo aqui. Pronta pra comer, né, filhinha? Nós já tamo pronta pra comer. Nós três. Nós três tamo pronta pra comer. E eu estou o quê, gente? De olho em algumas peças pra levar pra maternidade, pra Cecília. Ainda não arrumei a mala. Mas já estou deixando algumas peças separadas que eu gostaria de levar. Até deixei aqui dois macacões pra dar a dica pra vocês. Esses macacões da Carters são tudo de bom, gente. Esses aqui são tamanho RN. Quem mandou pra Cecília foi a BNGO. Que é uma loja de produtos importados, né? E o legal é que ele já tem a luva. Então, você só vira aqui, ó. E ele vira uma luvinha. Então, o legal é que às vezes não precisa nem levar a própria luva na maternidade. Porque ela já fica assim, viradinha. Aqui também, ó. Todas as peças RN da Carters, ela já tem essa parte de luvinha. E a parte do pé, que é fechadinha. Então, às vezes, você nem precisa colocar uma meia extra, né? E a parte mais legal também é que esses macacões, eles abem de baixo pra cima. Então, você consegue trocar a fraldinha e tal, sem ter que tirar o macacão todo do nenenzinho. Ainda mais pra usar na maternidade, coisa assim. Eu achei sensacional, gente. Perfeito. Inclusive, aqui tem bórezinhos que eu tô separando também. Porque a maternidade pede pra levar o macacão, o bóre e a calça também. Então, tô separando aqui alguns, vendo o que que eu vou levar. Mas aí, eu vim dar essa dica pra vocês. Claro que a BNGO mandou outras peças pra Cecília também, né? Eles têm uma infinidade de peças importadas. Então, é só vocês entrarem no Insta deles e surtarem junto comigo. Vocês vão ver o tanto de peça linda que tem. E aí, eu tô separando as coisinhas pra levar pra maternidade. Por isso que eu vim dar a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Olha que gracinho, gente. Eu não aguento, não. Aqui tem um botãozinho. Aí, você abre assim, ó. E fica o ziperzinho aqui. Aí, não atrapalha o pescocinho e tal. Ai, achei uma graça, gente. Gente, amo, amo, amo essas peças aqui. E aonde que a grávida finaliza o vídeo? Na cama, né, gente? Não posso ver alguma cama que eu tô me jogando. Principalmente porque dói muito o meu cóccix de ficar sentada. Então, geralmente, depois da janta, eu já venho pra cama e fico deitadinha que eu consigo ficar mais confortável. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho se você ainda não ativou o sininho. Se você não é inscrita. A gente tem vídeos aqui no canal três vezes por semana, às vezes quatro vezes. Então, se o YouTube não tá mandando notificação pra você, vem aqui no canal e veja as novidades. Porque sempre tem vídeo novo, tá bom? Então, eu sei que vocês estão ansiosas. Essa semana eu já começo a liberar pra vocês também mais conteúdos da mala maternidade da Cecília, arrumação das roupinhas e tudo isso, tá bom? Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho